Oi gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim, passando para desejar um dia maravilhoso para vocês, um dia de paz, um dia de bênção E eu queria muito, após esses stories que eu tô gravando agora, colocar para vocês uns stories antigos, tá? Que eu havia já gravado E daí eu só conseguia soltar por um período depois, porque vem a questão da edição e tudo mais Então, gente, eu vou fazer assim, eu vou começar a soltar agora vários stories que eu tinha guardado para postar para vocês E para quem sabe, eu tive um problema com o meu celular, então muitos eu perdi e consegui recuperar agora Mas eu vou compartilhar com vocês agora para eu poder também salvar no destaque, tá? Então eu vou colocar aqui, se tiver alguma dúvida vocês podem comentar Mas vocês vão ver que tem algumas coisas antigas, porque muita gente já assistiu no canal do YouTube Mas eu não posso deixar de postar aqui, porque é o meu trabalho Eu queria muito contar com vocês, tá bom? Que vocês assistissem aí São indicações, são várias coisas bem legais E é isso, gente, um beijo e daqui a pouco eu volto Gente, eu quero indicar para vocês o trabalho do César É um rapaz que faz envelopamento de volante, né? Faz capa para volante Esse daqui é preto, eu ia colocar rosa e decidi deixar tudo preto Porque assim eu posso colocar depois os tons e os detalhes que eu quiser Tá bom? Vou deixar marcado aqui para vocês Vou deixar também a foto do antes e o depois E olha só como ficou maravilhoso De pouquinho em pouquinho a gente vai mudando as coisas, né? Tudo é no tempo certo, de pouco em pouco E eu já amei esse detalhe aqui E eu gostaria muito de compartilhar com vocês Porque ele é muito simpático e faz um trabalho excelente Ó, revestimento de volante César Guiar Ó, que bacana Ó, que bacana Chegou a hora de entregar a bicicleta Acabou o passeio Oi Bom dia, café da manhã Que delícia Panquequinha, salada de fruta Suquinho de laranja Uma chuvinha Uma chuvinha maravilhosa para acompanhar Olha só Que delícia, gente Curtimos bastante a cidade já Que hoje é aquele dia de descanso Família Uma chuvinha Que delícia, gente Que delícia, gente O que? Que doícia, gente Que delícia, gente Que delícia A CIDADE NO BRASIL E aqui estamos na fábrica de chocolate, olha só isso, que maravilhoso, gente, várias opções, aqui tem várias barras também, ó, vários doces embaladinhos. São de preços bem legais, ó, R$ 14,90, esse aqui já sai R$ 25,20, mas é variado, ó, oito e pouco, R$ 24,17, várias barras de chocolate. Olha que delícia. Tem o que falou? Bom dia, estamos aqui na pousada Vila Luna. Hora do café da manhã, olha quanta coisa gostosa que nós temos aqui, gente, que delícia. Tem vários tipos de pães. Bom dia! Tem queijo de prato, tem peito de peru, requeijão, geleias, bolos, nossa, frutas, iogurte. Gente, fiquei apaixonada nesse copinho de iogurte, olha que lindo. Feito tudo maravilhoso. E olha só que aconchegante esse espaço aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL Gente do céu, me sentindo rica Olha que chique Nossa, o que café da manhã maravilhoso aqui É Vila Luna, tá? Vou deixar marcado aqui pra vocês em Penedo Estamos passando aqui na sala de mel Gente, tá maravilhoso Ai, eu tô apaixonada por cada detalhe E compartilhar com vocês ficando incrível Também tem vídeos no canal do YouTube Tem tudo pra vocês acompanharem aqui, tá bom? Tchau Aqui ó A gente fez passeio com a gente aqui, tá? O ferrugem Oi? É o O chefe Tá maneiro A gente não pode usar lá não O ferrugem tem um chachô É, é um bote quentinha É Oi gente, acabei de liberar vídeo no canal do YouTube pra vocês Ensinei Mostrei, na verdade Como que eu fiz essas capas de almofadas E foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês Espero que eu tenha conseguido Ensinar de uma forma prática, né? Mostrar de uma forma prática Então é isso, gente Corre lá no canal Que tem um vlogzinho bem legal Com várias coisas Inclusive Mostrando o passo a passo dessas almofadas aqui de Natal O que é isso? Tchau 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 Tchau